O Salvador viveu aqui e conheceu nossas dores Mas o Deus lhe sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além do céu Sem o norte Vai de tão profundo Com amor o norte Grande, tão grande A fundo, fundo, profundo É maior que o mundo Mas é bem A vida dentro No coração de quem se entrega ao Salvador No coração de quem se entrega ao Salvador No coração de quem se entrega ao Salvador